Olá pessoal, oi gente, galera do canal Simiguel, vou andar na rua aqui um pouquinho essa estrada aqui, caçar um dinheiro disfarçado, que esse cascaio aqui não tinha aqui não nessa estrada, vai pra cá, depois vai pro outro lado ali, ó, põe na amostra ali, primeiro pra cá, esperando o sol dar uma refrescada, mas toda hora que a gente para ele diminui, na hora que você vai andar ele volta de novo, olha os bichos gritando, olha lá a Siriema lá em cima, lá no pé da árvore, só o pescocinho dela, olha o pescocinho dela aí, ah, tem uma lá em cima da árvore, tá vendo, elas estão conversando, no canto da Siriema, não é ali, não sei lá, não, onde? Aqui é a Siriema, aqui no meio da tela, aqui ó, filmando aqui, olha lá, tá conversando, olha lá, desfocou aqui, vou olhar onde que o Simão tá mostrando, não tô vendo nada, vamos ver a pedra, né, caçar um dinheiro disfarçado aqui na rua, deixa o bichinho cantar, a trilha é sonora, enquanto ela canta, eu com as pedras, aqui ó, também, aqui ó, também, ai meu Deus, vai pra um lado, vai pro outro, não tá boa não, tá toda trincada aí por dentro, tá leitosa, aqui ó, e essa aqui tá boa? Tá boa, amarela, não está boa, se for tá boa é do brejo, amarelão, quem conhece tá boa aí? Quem conhece a tá boa? Olha, tá com a corzinha, né, com a corzinha, uh, bonito, meio amarelo, né? Não dá pra aproveitar não, não dá pra lapidar, não vai dar também não, bonito, brancão, tá muito estrondada, deixando o buraco dela de volta, ó, esse daqui parece, ó, parece um vidro, ó, diamante, nem é, aqui ó, essa tá boa, só que você não quer, né? Só que você não quer, é casa de cor, tá boa também não, não virou tá boa também não, Uhul, ó, transparente, vou olhar pra ver, olha isso, deixa daqui, ó, daqui não é não, tá aí no chão, transparente também, olha, 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 vem no cocô da vaca sempre tem, ó, aqui é a beirada do cocô da vaca, também ainda tá bem estrondado numa parte, só que é grandona, grandona, olha, 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 aqui ó, aqui é outra, aí ó, vinha desfachada aí, ó, achei, você vai levar essa? Não sei, acho que não sei, tô pensando, preferi nessas assim, ó, mais gema, né? É, olha que linda, tá boa, tá boa, você tá bonita, 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 ó, que legal, gema, ó, gema, ó, lapidar, bora lapidar, a outra tá boa, nossa, tá cheia essa rua, boa? Esse cascaio aqui não tinha, não falei? Jogaram agora há pouco tempo, esse cascaio aqui nessa rua, linda, 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 já tá tudo transparente, essa tá boa também, essa a gente vai levar, tá boa também, olha ali, uma geminha, tá vendo? Então, vamos ver essa aí, nossa, que branquinha, vai pegar aquela geminha ali? Vou, aí, uma geminha, bem por cima, ó, vai na grandona, né? Vai na grandona, ó, enorme, ó, 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 ó Gosta da grandona, gosta das grandonas, tudo que é gema, tudo que é gema, vai que vai. Olha a chuvarada, essa é a primeira vez. Olha a amarelinha. Aqui ó, estava pisando em cima, só ele é esfarçado aqui no meio da rua. Que tanto, está cheio aqui, bora, bora, aqui ó, nossa olha, olha que lindo, que bonita, top, top. Está pisando em cima dela, não vê. Achou outra? Pisou em cima? Veja se está amarelo essa aqui também. Veja se essa aqui também é amarelada. Está escurinha. Não sei se é amarelo não. Veja leitose também. Veja leitose de cima. Vou levar lá em casa, se lava e ver se é gema. Pela cor é diferente, né? Está estrondado. Olha que roxa, olha que roxa. Vermelha! Uhul, bambu rei! Bambu rei! Cadê? Será? Bambu rei! Deixa eu ver. Não é? Não, é. Será que é? Bambu rei. Se essa aqui for transparente, ó Você acredita que essa pedra aqui é gema? Dá pra acreditar? Nossa, tá muito preto, mano Dá pra acreditar que isso aqui é uma gema? Vamos ver, saideira Bora, bora Não, tem mais pra baixinha ainda Ó Nossa, será? Não dá pra acreditar que isso aqui é uma gema? Não tô crendo muito, não Tá acreditando muito, não Um mesão preto, rapaz Pensa no murião fechado Murião aí, ó Olha, pior que é Vou colocar a luz atrás dele Ué, mas eu acho que ele é porque tá com o biquinho, né? O bico bem formado A formação, ó Vou colocar a luz nele Esse aqui tá bem escuro, hein? Dá pra lapidar esse Esse é o verdadeiro murião que o povo fala Esse dá pra lapidar Aí, outro aqui, ó Vou descer ali Lindo, lindo Ó Linda, linda Vai achando, vai achando Olha aqui Esse aqui tá de gema Ó Olha, olha, olha Uhul Cheiro de cavalo Cheiro de cavalo Eita Me xiga Essa é bonita Essa tá transparente Aí Vem na bosta de cavalo Por isso que eu senti o pedó de cavalo Esse tá um cheirinho bom Vai aí Vai olhando, vai olhando Olha aí, ó Uhul Essa aqui é pretona, hein, menino Essa Bambu Ó Top Murião Cadê? Ai, que linda Amarelinha Olha Essa cor Que cor divina Valeu, gente Valeu O que você tá tirando aí? Tá só Olha Ó Depois nós volta, gente Bamburrou Uhul Uhul Ai, meu Deus Ó Cor linda Tchau, gente Natureza Natureza